E aí, hi galera, beleza? Aqui que tá falando o João, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje aqui eu quero mostrar dois easter eggs bem bacanas que eu acabei encontrando aqui no jogo Murder Soul Suspect. Então, eu tô jogando esse jogo recentemente e numa certa parte dele você chega aqui nessa delegacia. E na maioria dos monitores aqui dessa delegacia vai tá rodando o jogo Deus Ex Human Revolution, cara. É bem bacana, se vocês derem até um zoom aqui nos monitores, vocês vão poder ver que tá o menu do jogo ali na tela. E lembrando que o Deus Ex é sim um jogo distribuído pela Square Enix, que é a mesma aqui distribuidora do Murder Soul. E ainda dentro da delegacia, a gente também vai poder encontrar aí outro easter egg, que é um cartaz do game Just Cause 2, que é um jogo aí também distribuído pela Square Enix. Dois easter eggs bem bacanas aí que eu acabei encontrando. Eu também já deixo aqui a minha recomendação pro game aí Murder Soul Suspect. A história dele é muito boa. Eu já acabei zerando, porém o game é bem curtinho, mas ainda assim vale muito a pena, beleza? Então isso daí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Talvez eu faça mais vídeos desse jeito aqui, rapidinhos, mostrando um easter egg ou outro em um game que eu tô jogando atualmente, mas relaxem que a série Mistérios Easter Eggs, com todos os easter eggs de um certo jogo, vai continuar, beleza? Então se você gostou já sabe, deixa o like, favorita e comenta aí o que você achou do vídeo. E se ainda não tá no canal, se inscreve aí, beleza? Grande abraço a todos e eu volto com o próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho